Aô, banda roça, tá começando mais uma sériezinha aqui no canal. Já vou pedir pra você deixar aquele likezão, né? Galera, vocês pensam que eu ia sair do HZ, mas o HZ nunca mandando não, sou. Tá começando mais uma sériezinha, aô, banda roça, é o nome da série. E é o seguinte, galera, essa série vai ser uma minissérie aí de uns 6 a 6 episódios. Bora ver se vocês vão gostar, se vocês gostar, deixa o likezinho e comenta aí o que vocês achou. E não percam nenhum episódio, tamo junto, é nóis, valeu, valeu e fui, fiquem com a série. Aô, banda roça, como é que cê tá? Cê tem como dar minha ajudinha aí, sou polícia? O que é que cê precisa aí, mano? O que é que cê precisa aí? Mas sim, senhor, eu sou novo aqui na cidade, sou eu, não sei de nada ainda. Se eu puder me ajudar e dar uma ajudinha aí, senhor, seria bom demais. Ai, ai, senhor, só me faltava essa. Se eu, de um nada aí, tá pedindo dinheiro aí, cê tá doido, as coisas já tá difícil, ainda tem que tá dando dinheiro. Mas eu vou lhe fortalecer com uma ajudinha aí, senhor, pego aí pra você aí, ó, pelo menos aí, 20 mil aí pra você. Cê tá doido, senhor, ajudou demais, senhor. Brigadão mesmo, senhor, essa é gratidão, brigadão mesmo. Eu vou tá indo lá minha viajar agora, mas gratidão, senhor, o senhor vai ganhar em dobro, olha o que eu tô dizendo. Bora, bora, pangaré. Ups, 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 aah, pangaré. Ups, 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 pangaré. Aô, banda, senhor, você quer uma carona, senhor? Não é nada, mano, cê vai ajudar demais. Bora, 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 aceita, aceita você a carona, bora, bora. Sobe aí nessa puta aqui então, meu filho. Bora, meu filho, tá difícil aí. Ó, eu tenho que destrancar o pangaré aqui, né, porque cê tá doido. O pangaré aqui é doideira. Tenta aí, olha. Ups, 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 ups. Só bora, ups, 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 ups. Eita, pangaré doida, bichinha. Ô, senhor, cê pode tá me levando lá no banco, senhor. Só bora, só bora, que eu levo sim, meu parceiro. Hum, vai, rápido, pangaré, vai. Ô, cabocon, cê não acha muito perigoso, não? Tá andando com um carro só dentro da cidade grande, não? Diz que esses caras aqui é maluco que passa atropelando, leva você longe. Ô, senhor, perigoso é cê pegar uma mulher casada. Isso aí sim é perigoso. Mas tirando isso, hum, nada demais é perigoso pra mim, não, senhor. Chegamos, senhor. Tá aí, cê tá entregue. Ô, cabocon, brigadão aí pela carona aí pra você aí, ó. O presente aí, ó. É, com, 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 com o meu de agradecimento aí pela carona. Ô, gratidão, senhor. Brigadão, minha, ajudou demais. Falou, falou, valeu. Opa, 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 senhor, cê quer uma carona aí, senhor? Cê tá aí? Parece que tá meio perdido. Opa, opa, vou querer uma carona aí, senhor. Se você puder tá me dando uma caroninha, fica agradecidão. Cê quer ir pra onde, da rosa? Fala aí pra nós. Ô, senhor, pra falar a verdade, eu tô querendo meu emprego, vai. Tô querendo me dar uma grana. Não seja por isso, senhor. Não vai dar um jeito pra isso agora. Primeiramente, vamos botar uma roupa aí pra você, né? Porque cê tá feio demais, senhor, só com essa cueca aí. Tá bom, tá bom, então, tá bom. Então bora lá, bora lá. Vamos comprar uma roupa aí. Segura, pião. Chegamos, senhor. Senhor, escolha aí a roupa aí. 168 a 69 é a melhorzinha. Pega aí, pega aí. Cadê você, cadê você? Aqui, aqui. Ô, senhor, acabei de pensar, eu tô sem dinheiro aqui. Tem que eu pegar o dinheiro da roupa? Pô, mas cê não perde mais que cê só um, viu? Mas se não fosse dois, meu filho, cê pedia mais que cê. Ah, isso aí, ó. Pega aí, compra a roupa aí, ó. Aí, 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 senhor. Comprei, comprei. Tô com a roupa aí agora. Bora, 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 bora. Moço, vamos aí tentar subir uma favela aí pra ver se nós consegue achar umas coisas aí pra nós. Pra nós ganhar um dinheiro só nessa cidade que tá... Tá foda, viu? Pro nosso lado. Bora, 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 bora. Eu tô com isso aí. Eu tô com... Eu tô com você mesmo. Pronto. Bora, bora. Assim, o que der certo aí vai dar. Se não morrer, morreu. Se não morrer, não morreu demais. Só bora. E é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí mesmo. Só bora, senhor. Vamos subir aí. E se der certo aí, se não der, não deu mesmo. Pronto. Só bora. Ô, de casa. Tô subindo, tô subindo. Se tiver, tem. Se não tiver, não tem. Eu de casa. Fala com eles aí, pangária. Fala com eles aí, bora, bora. Nossa, aqui tá uma vazia. Que cabaço em tempo de invento, senhor? Tem ninguém. Bora sair quebrando. Bora sair quebrando daqui, senhor. Que é perigoso demais, senhor. Não tem ninguém, não. Bora sair daqui mesmo, né? Tem ninguém pra atender a gente. Calma, pangária. Calma. Cê tá doido, senhor. Não tem ninguém aqui nessa cabaço. Vamos sair quebrando, então, meu. Aô, boletra roça. Cê pode dar uma ajudinha aí, senhor? Eu sou novo aqui na Ciedade. Tô pedindo um dinheirinho aí. Pra você poder me ajudar, velho. Tá agradecendo demais. Com as dicas, sei lá. Alguma coisa, uma graninha. Nossa, senhor. Cê tá louco. Eu tô liso também. Mas eu vou te ajudar aí. Só gratidão, senhor. Brigadão aí. O senhor vai dar em dobro pra você. Cê vai ver. Cê vai ganhar em dobro o dinheiro que cê tá me dando. Obrigadão aí, senhor. Obrigado mesmo. Brigadão. Galera, esse primeiro episódio ficou por aqui. Deixa aquele likezão e comenta o que vocês acharam. Se virar as pessoas foram muito humilde comigo aqui no meu começo no HZ4. Então, tamo junto. Falou aí. Fui.